No Vale do Aço, a Polícia Militar permanece nas buscas para prender o responsável pela morte de um homem de 49 anos, atingido por disparos de arma de fogo. Essa ação criminosa aconteceu próximo a uma praça do bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Com este homicídio, já são 22 registros em 2024 até agora na cidade. O crime aconteceu na praça do bairro Bom Jardim, um local de grande movimentação. Os disparos puderam ser ouvidos de longe e assustaram os moradores. Eles deram tanto pipoca aqui agora, mais de 10 tiros. Eu estava chegando aqui, a hora que eu vi o cara, tipo assim, tirando, saiu correndo, passou aqui em frente de casa. Olha aqui, gente. Testemunhas contaram à polícia que o Washington das Graças Camilo, de 48 anos, havia acabado de entrar no veículo quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Ele chegou a sair do automóvel, mas perdeu as forças e caiu. O homem foi socorrido a um hospital com 14 perfurações na região do peito. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Assim que a vítima saiu de um comércio aqui no bairro Bom Jardim, entrou no seu veículo, assim que ele entrou no veículo, o autor surpreendeu ele e efetou os disparos. O autor aguardou ele chegar, entrar dentro do veículo, ficar um pouco mais desprotegido para poder efetuar os disparos. A princípio, foram calibre 9mm, uma pistola 9mm, apenas um atirador por enquanto. Os disparos acertaram o parabrisas e uma das portas. Dois pneus foram perfurados pelos tiros. Por sorte, uma sobrinha da vítima que estava do lado do passageiro não se feriu. No veículo, a polícia apreendeu uma pistola de airsoft e um carregador com seis cartuchos de plástico. O suspeito pelo crime ainda não foi preso. A população, a comunidade de bem, a comunidade do local, é que são os nossos olhos quando nós não estamos por perto. Vocês que viram, vocês que sabem da informação, dá uma ligadinha 190, o telefone de vocês, o sigilo da informação, o telefone de vocês não fica gravado, o nome de vocês a gente nem pergunta. Então, o mais importante é passar essa informação para nós no 190, para que a gente tenha um norte e efetue a prisão. E essa pessoa que efetou esses disparos tem aí que pagar por isso no nosso sistema judiciário. Nos últimos três meses deste ano, Ipatinga já registrou 22 homicídios. O número é preocupante, já que o ano passado foram registrados 32 assassinatos.